Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tô bem. Merda, eu não posso continuar assim. Pronto, vamos lá. Experimente um pouco de fumaça. Vem vergonha. Ai, me ajuda. Esse não vai levantar. Respire, eu cuido disso. Obrigado. Tem que dar cobertura, tenho que me curar. Tchau. 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 Bomba armada, cuidado aí. Vamos ver engolirem essa. Tchau. 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 Ah, merda, tenho que acabar com isso. Espere, vou consertar você. Merda, foi por pouco. Merda, não posso continuar assim. Tô bem. Queima, filho da puta! Queima, filho da puta! Queima, filho da puta! Um a menos! Esse não vai levantar! Não faltam muitos, vamos acabar com eles! Foi atingido! Experimente o p... Queima, filho da puta! Queima, filho da puta! Porra, esse lugar é nosso! Eles não vão mais voltar! A CIDADE NO BRASIL